Fala rapaziada, e esse lugar aqui tem um fundo bem esquisito, rapaz, com fundo eu quero dizer a música de fundo, é bem esquisito, e nesse episódio a gente vai enfrentar um surf e a gente vai pegar uma habilidade nesse episódio, eu dei uma arrotada bem louca aqui, viu? Enfim, a gente pôr ali, a esquerda direita, e só resta a gente ir no chefe, que adivinha quem é? É o beijinhão, que pra ganhar a alma dele você tem que destruir os 4 lados, você não pode destruir o meio primeiro, então, cuidado com isso, se não você acaba não fazendo 100%, esse cara aqui é um problema, ainda bem que aqui é um save, então, telefone, não é ninguém, simplesmente não é ninguém, eu não quero acertar o meio, quero acertar as laterais, E esse cara realmente tem muita, mas muita vida, então, é praticamente a mesma coisa do legião do Symphony of the Night, só que ela é um momen, não é um legião, é outro momen, que já nem lembro mais, que é muito gostoso, é um lobisomem? Ah, a Flamidrima, eu não mostrei pra ninguém praticamente o que ela faz, Flamidrima é basicamente o foguinho do Draco, então, well, RIP, você faz bastante dano? Sim, ou faz? E, e destrua o Núcleo, e basicamente isso vira a alma, da legião, que faz? E, e fazer a gente que, e disparar fogo, vamos? Aqui em cima, porque aqui em cima, também conta com o mapa, saca só? Beleza, com isso a gente vai pegar uma alma nesse momento E muita de rippies, aqui um ótimo lugar pra formar rippies também Out Vocês sabem, antigamente esses guys fazia 20 e pouco de dama Agora fazem praticamente nada Galamoth E agora a gente pode reconhecer o lugar que o tempo foi parado Que, uhu, que legal, agora a gente é imune já ao lado, uhu A gente é imune ao tempo parado E a gente pode acessar uma área agora com isso Além disso, temos mais coisas aqui Praticamente aquela alma lá é bem inútil Mas vamos dedicar de novo Ai, foi a minha irmã, é a sua hackbox É message do Gold Ring Gold, Gold Ring Faz inimigo segura para imagina Ah, não é tão útil E uma super poção que a gente não pode pegar Bom, meu, o mapa disso aqui é praticamente quase igual do Symphony of the Night Só Só pra constar, hein Tá, vazando Vamos vazar E agora a gente pode ir para a... A... A esquerda ali em cima Agora a gente vai salvar o jogo aqui, bem rapidinho, ótimo, e só 4 minutos de vídeo, caramba, a gente fez bastante progresso, e esse cara chamado Python Brighton, provavelmente é assim que se fala, eu vou tentar farmar a alma dele, e mandemos aqui um jeito específico de se formar a alma dele, não, não, não tem, a gente pode agora soltar bastante fogo, mas é real, nunca usei a alma desse cara, não é real, que onde, cadê, o iPhone, o iPhone, o iPhone, ou, isso aqui aparece um absurdo, 35, uau, isso é absurdo, essa alma é absurdo, ah, logicamente, o Fire Emblem é, é, tem que ser, forte contra fogo, logicamente, meu, essa alma aqui é absurdo, rapaz, isso aqui deve evaporar chefes em Yoko Beto, só que eu só, a quantidade de almas que a gente está conseguindo, só com o Soul Eatering, e eu não lembro que, inimigo que, ou não, o Gram meio que, ma, spake, ou Yoko, ou não, e, ganha, alicado, aparece, mesmo, lembremos que tem outra alma que, é, que aumentar a sorte, cara, a sorte aqui seria bem, mas bem útil, mais sorte, quero dizer, não, bastante alma agora, viu, saca só, e a gente tem uma High Man Drop agora, deixa eu ver meus intents, a High Potions, a gente tem 9 High Potions, e uma Super Poção, aquele item, provavelmente, deve ser uma High Potions, então, op, é inútil, porque a gente já tem móvel aqui, o Gram, mais forte, e agora a gente está na área, a Arena, que é a mesma coisa que a, a Arena do, do Symphony of the Night, então, vemo esses, Bins Eletons, é a mesma coisa do que aqueles caras verdes, que, fazem dano, pra caramba, no Symphony of the Night, o carinha ali em cima, valeu, e, só se falar, porque, o povo aqui, é, e tudo fraco, contra dano, ahn, Holy, né, porque a, 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 podemos ver, faz dano, tipo Holy, tipo sagrado, né, basicamente né, porque isso aqui é o castelo do Draco eu vou olhar o pincel então, eu achei que era o telefone que tinha começado a tocar de novo justamente tem outra parede de cor do do cardinavio, o cardinavio aqui tem um teleport bem conveniente vocês comem, eu lembro que ele tinha uma alma interessante, ah sim, eu lembrei quanto pouca vida você tiver mais dano você vai dar o que é absurdo cara se eu tiver com 1 dhp eu vou dar tipo mil de dano é praticamente quase isso olha esse lugar, praticamente é a mesma coisa cara tá, deixa eu olhar o mapa a gente poderia ir em cima, mas a gente não vai porque a gente vai a gente pode ser... a gente tem um solo depois e a gente tem outro tipo de lobisomem só que é um... um TripGridz-homem é mais ou menos isso e a gente vai ter que farmar a alma do Kill Mentor pra gente poder matar um inimigo específico não pode não não pode não não pode não E aí, consegui. Aquele elemento faz a gente trocar o HP e o NP do inimigo, que é uma arma bem estresista também, mas serve só para a gente matar um inimigo específico. Ah, esse lugar. O legal é que tem as estátuas que chutam e que dão um soco lá no fundo, que é bem fofo isso. Aqui é outro lugar que dá para formar a arma do Rubikant. O Rubikant deve te dar uma katana também, então... Ah, esse aqui é o do Rubikant, não do outro. Qual é o Rubikant, aquele outro? Não me lembro. E aqui tem um negócio irritantíssimo. Eu vou ficar spameando o botão, então, tipo... Eu não vou ficar na paciência fazendo isso aqui normal mesmo, então... E isso... Ah... Quem fez isso aqui é um de outro completo. Essa armadilha aqui é completamente sacana. Ouroxfield. Vejamos. Ouroxfield. Isso aqui diminui a nossa defesa bastante, até... Muito, mas... Isso aqui aumenta a nossa... Ah... Aumenta a nossa ataque. Em dois pontos... E aí, aumenta... Consegui a posição. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas quem fez esse... Essa bola de massa... Essa massa ali para ficar... É... Empurrando... Em meio que é um... Um idiota. Vamos usar porções? Porque assim... Porções a gente usa quase nunca. Essa mão... Foi... Apareceu do nada. Se eleiria uma coisa mais uma cara... Foi... Com toda aoudra... Com toda aada... Tá sempre... Uma... Moramasa... Que é quem dá... Tipo... Dark... Só pelo... A cor dela então... Bom... Ah... É inútil! ... Mas, tá ali. Uns minutos... Vamos... Deixar isso para o próximo episódio... E nós vamos testar isso para o próximo episódio! E nós ganharemos o Remind. No próximo episódio de Castlevania A gente continua Falou